A novinha bate, rica, 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 com bomba não vale não Rica, rica Isso é Henrique Max, aquela pressão de sempre, milhão É show, papai Ah, meu Deus Henrique T Agora essa live vai bater um bilhão Agora, agora ela vai bater um bilhão de acesso Faz de conta que nada aconteceu e bota mais um aí, meu filho Agora o seu namorado vai saber...